E acordei de madrugada, olhei pro lado, você não estava Aí batei um desespero, estou sozinho nessa casa E na cozinha que a gente gostava, na cama que a gente assistia Eu desconheço cada canto dessa casa Tão vazia, tô aqui no mar Eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo E acordei de madrugada, olhei pro lado, você não estava Aí bateu um desespero, estou sozinho nessa casa E na cozinha que a gente gostava, na cama que a gente assistia Eu desconheço cada canto dessa casa Tão vazia, tô aqui no mar Eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo Eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo E eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo E eu só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados, tanto chorar Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo Coração tá machucado, eu fico aqui sofrendo Eu tô bebendo Legenda Adriana Zanotto